Olá pessoal, olá a todos. Hoje eu não mostrei filmando a minha comida, porque é sempre uma comida assim, quando é meio repetida, eu não tenho muita novidade assim, de diferente, é que é sempre assim mesmo, né? Comida de pobre é arroz, feijão, macarrão, uma carne, uma farofa, mas como hoje é domingo e eu vou sair, eu não fui assim fazer muita comida não, pessoal. Então, eu vim aqui, fiz uma comidinha assim, rápido, né, porque eu vou ter que sair daqui a pouco, e eu fiz uma comidinha aqui, que vocês vão ver o que eu fiz, ó, fiz um lombo de pouco, de caseiro, é de casa, tá aqui, ó, e fiz um arroz também, mostrando pra vocês, daqui a pouco vai chegar todo mundo, a minha filha tá, arroz, feijão, um pouco de macarrão pra não jogar fora, que eu guardei na geladeira, farofa, eu ia fazer uma verdura, nem fiz, né? Como hoje é domingo, a gente já come meia-semana, sempre come assim uma, sempre come verdura de meia-semana, né? Então, hoje eu falo, não, eu não vou botar, eu não vou fazer verdura, porque a gente já come, né, né, Thaís? Semana toda a gente já come verdura, verde, eu acho que pode, né, meia-semana, se na semana pode, né, filha? Pode. Então, pessoal, hoje é essas maravilhas aqui de roça, como vocês estão vendo aí, tá? Mostrando pra vocês. E agora essa carninha aqui, que tá macinha, ó, eu não vou nem cortar com a faca, ó, eu vou cortar com a colher, ó, viu? Como é que tá, ó? Ó, tá bem, tá bem bonita, é uma carne bem moreninha, ela foi dourada na panela, foi dourando, foi dourando, né? E aqui eu vou botar, daqui a pouco eu vou esperar a outra filha minha chegar, que a outra filha minha tá trabalhando hoje, né? E mostrando pra vocês essas maravilhas da roça, simples, né? Uma comidinha bem rápida e fácil de fazer, não tem segredo nenhum, é um lombo de porco assado e também uma farofinha, um arrozinho, um feijão, um macarrãozinho e um suco, né, Thaís? Também tá aqui. E agora eu vou esperar eles pra, eles vão vir pra, a minha filha vai almoçar e aqui a puta chegando. Pessoal, eu agradeço a todos vocês, quero desejar um ótimo domingo pra todos vocês, que Deus abençoe a casa de vocês, a família de cada um, todos que tem me seguido lá, todos que tem deixado seu like, seu joinha. Muito, meu, muito obrigado. Continua escrevendo lá, tá? Você continua deixando seu joinha, seu like, pra me ajudar muito e pra mim continuar postando mais vídeos pra vocês aí, tá? Sempre tem uma coisinha diferente aí, as minhas bagunças, as minhas coisas aí, que tem esse detalhe, sempre tem uma coisinha pra mostrar, meu dia a dia na roça, a minha vida na roça, essa que vocês estão vendo aí. Simples e humilde. Um beijo pra todos vocês, fiquem todos com Deus. Tchau. Tchau.